E aí galera do vídeo, mais um vídeo e hoje eu estou trazendo pra vocês o que eu falo aí? Tá, trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje é TechKid Você não deixou o que eu mandei falar? Não, é construção Vai construir um... Quem vai construir? Castelo, né? É, é um castelo Mas não aqui Um castelo Vou deixar com isso aqui mesmo, que se foda É, um castelo, se eu for, né? Tá, a gente vai construir um castelo praticamente todo automatizado Não, não todo Mas... É, mais ou menos, um pouco É E a gente vai começar a construir? Não, imagina Deixar todo off aqui porque eu não quero abrir nada Não quero nada de Lego, isso Toma aqui sua coisa Tá, vamos começar? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on, come on Put your palms together now Come on, come on 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 One, two, three, four Come on, come on La, la, c'est so Come on, come on Say good, la, la, c'est so Come on, come on Say good, la, la, c'est so Come on, come on Say good, la, la, c'est so Come on, come on Say good, la, la, c'est so Come on, come on Say good, la, la, c'est so Say good, la, la, c'est so Come on, come on Música 1, 2, 3, 4 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 1, 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí